Chega pra frente Vai sair negrinho Você desceu, cara, não tem andar aqui não Vai liberar? Bora Rodrigão Vem embora, vem embora Olha só Cuidado, cuidado Vem embora, vem embora A pista continua, ninguém na pista Vamos lá Olha só, vai suportar, vai suportar agora Vamos lá, isso, garoto Sai do posto agora, entra no posto aí Vem embora, vem embora, tá pegando, tá pegando ali Beleza, já chegou Já chegou, já chegou ali Vai, galera, eu estou tentando Ai, porra